Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fishman por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais uma nova vinheta criada pelos nossos amigos da Trust Filmes. E vamos então para um novo vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre teclados personalizados, teclados criados por desenvolvedores terceirizados para o iOS, uma novidade que não tem lá tantos anos que existe no mundo do iOS. Até alguns anos atrás a gente simplesmente dispunha do teclado nativo criado pela Apple com os recursos que ela decidia nos oferecer. E hoje em dia, na verdade já tem um bom tempinho, a gente tem a possibilidade de instalar aplicativos que oferecem teclados para você usar onde você quiser pelo sistema. Isso eu imagino que muitos de vocês já saibam, mas eu acho que muitos de vocês nunca decidiram experimentar de fato um teclado de terceiro no iOS. Então o conceito desse vídeo aqui é não só mostrar para quem nunca viu como funciona, como configurar, como instalar um teclado desse, mas também trazer algumas demonstrações aqui de alguns teclados variados que eu encontrei na App Store, bacanas, que mostram um pouquinho do potencial disso e aí pode fazer você decidir aí, ah, vale a pena eu instalar um teclado desse ou não, realmente não é para mim, eu prefiro ficar aqui com um teclado nativo do iOS mesmo. Então vamos lá, começando com o básico. Como que você encontra, como que você instala um teclado desse. Basicamente é um aplicativo que você vai baixar para o seu iPhone, então você vai, obviamente, na App Store, você vai na busca e aí tem categorias aqui, tem vários nomes diferentes. Um dos mais famosos chama Gboard, que é o primeiro que eu vou demonstrar aqui para vocês, que é o teclado do Google. Então ele já está instalado aqui, eu mando abrir e ele já me trouxe aqui então para a tela de configurações desse teclado. Então você vai ter para cada teclado que você instalar um aplicativo que pode ser aqui como esse Gboard do Google, que traz algumas configurações especiais, alguns outros são mais simples, não trazem tantas coisas aqui, mas não é só isso que você tem que fazer. Depois que você instalar o aplicativo do teclado e fazer a sua configuração inicial, você precisa ativar esse teclado no iOS. Como é que faz isso? Você vai lá nos ajustes, área geral, área teclado e lá em cima a gente entra na área teclados. Então aqui no meu eu tenho três teclados padrão nativos do iOS, um na língua português, um na língua inglês, obviamente o teclado de emoji e eu posso aqui adicionar um novo teclado. Então a gente tem aqui os dois teclados sugeridos em cima, português e inglês, e a gente entra na minha lista de teclados de terceiros, que são os aplicativos que eu já instalei aqui para demonstrar neste vídeo. Então tem vários aqui que eu vou mostrar um a um para vocês. Um deles ali é o Gboard, se vocês virem aqui embaixo tem toda a lista de idiomas nativos aqui do iOS, mas a área aqui de teclados de terceiros é onde vai aparecer todos os aplicativos que você já instalou no seu iPhone e que dispõe de algum teclado para você usar no iOS. Então é muito simples, eu posso tocar aqui no Gboard, ele adicionou ali como um teclado extra, eu posso tocar nele e essa opção aqui é importante e vai ser algo que é meio exigido por todos os teclados de terceiros que você configurar no seu aparelho, que é permitir o acesso total. O que isso significa? Basicamente é permitir que o que você interaja, o que você digite nesse teclado de terceiros seja enviado ao desenvolvedor ou utilizado pelo aplicativo para fazer consultas externas. Por exemplo, aqui no caso do Gboard, como eu vou demonstrar para vocês, ele pode fazer buscas no Google. Se você não tiver com isso aqui ativado, nada do que você digitar no Gboard aqui do iOS vai sair dele para o mundo externo. Então essa busca no Google não funcionaria sem você permitir esse acesso total. É uma coisa assim meio macabra, talvez seja um pouco nocivo você permitir acesso total a um teclado e de fato é, você está abrindo as portas aqui do seu teclado para o mundo externo, por isso eu recomendo que você foque-se em teclados de terceiros, pelo menos de empresas conhecidas, de desenvolvedores que têm um certo histórico, que provavelmente não farão nada de errado com os seus dados. Mas eu pessoalmente prefiro não entrar muito nessa paranoia, se eu estou aqui instalando, por exemplo, um teclado do Google ou o SwiftKey da vida, que também é muito famoso, que tem desenvolvedor importante por trás, eu prefiro ativar isso daqui para usar os recursos dele, mas faça isso com uma certa cautela. Então eu vou ativar aqui permitir acesso total e ele diz aqui, o acesso total permite que o desenvolvedor deste teclado transmita qualquer coisa que você digitar, incluindo o que você tenha digitado anteriormente com este teclado. Isso pode incluir informações confidenciais, como o seu número de cartão de crédito ou o seu endereço. É basicamente a Apple fazendo o papel dela de nos proteger do mundo externo. Ela está aqui tirando a responsabilidade dela caso você decida usar um teclado de terceiro com relação à proteção das suas informações, já que você não está mais usando o teclado nativo do iOS, que obviamente tem acesso total à Apple. Então, uma vez ativado o teclado do Google, que é o tal do G-Bot, e permitido aqui o acesso total, eu posso ir para qualquer aplicativo, como é o caso aqui do Mensagens. Eu estou num chat aqui com o Edu de exemplo. No momento vocês estão vendo o meu teclado nativo do iOS, mas a gente tem aqui no canto inferior à esquerda da tela um ícone de globo que vocês podem tocar e segurar para alternar entre teclados, isso com certeza vocês já sabem, e eu posso então aqui selecionar o G-Bot. Então, esse é o visual aqui do teclado do Google, que é o primeiro que eu decidi mostrar para vocês aqui hoje. Então, visualmente ele não é muito diferente. Esse é um teclado que eu cheguei a usar há um tempo pelos recursos que ele oferece também, porque antes da Apple implementar o swipe, que é a possibilidade de você deslizar entre teclas, aqui ó, a possibilidade de você deslizar entre teclas. Então, eu simplesmente arrastei o meu dedo aqui sobre as teclas. Isso é um recurso que já está agora implementado de forma nativa no iOS, mas por um tempo ele estava aqui no G-Bot e em alguns outros que eu vou demonstrar hoje, por isso eu usei ele. Como isso aqui está no nativo agora, não me faz tanta falta, mas era um dos recursos que estava disponível aqui no G-Bot, que não estava no nativo. Outro, só para citar aqui mais um exemplo, quando o iOS ainda não dispunha de um modo escuro nativo, também aqui no G-Bot e em alguns outros você tinha a possibilidade de definir temas com cores mais escuras para o seu teclado, se você preferisse desta forma. Aqui o G-Bot obviamente agora está seguindo o modo escuro do iOS de acordo com o que eu configurei. Ok, recursos bacanas que a gente tem aqui no G-Bot. Primeiro, ali no canto superior direito a gente tem um ícone de microfone, tal como o iOS, a gente tem também um sistema aqui de ditado, para você fazer mensagens de forma falada, mas isso aqui obviamente usa o sistema do Google, que muita gente pode preferir. Aqui vai um teste de digitação com a voz. Não, nem foi perfeito, a voz. Mas enfim, a gente tem aqui um sistema de digitação, usando o sistema de reconhecimento de voz do Google. Ali no ícone do Google, ali no canto superior esquerdo, a gente também tem integração com todos os serviços dele. Então, por exemplo, se eu quero mandar para o Edu informações aqui sobre a Torre de Belém, eu posso usar a busca do Google aqui para procurar por Torre de Belém, ele faz uma busca interna aqui de forma mini, aí eu mando aqui para o Edu, ah, gostei aqui da Belém Tower, mando aqui, toco nela, ele já coloca um link direto ali do Google Maps e eu posso mandar aqui para o Edu informações sobre a Torre de Belém para ele, já com a localização de Google Maps e tudo mais. Tudo integrado aqui, vocês viram que eu não saí do teclado, eu fiz uma busca no Google e já mandei informações aqui com um toque só. A gente tem outros ícones aqui nessa barra superior, o primeiro deles é o do Google Translate. Eu posso aqui digitar em português e dar o Translate e ele já traduziu, então, automaticamente aqui para inglês. Eu posso tocar aqui nesse resultado e ele já manda a tradução para o idioma que você quiser. Obviamente, você pode trocar o idioma de origem e o de destino, então, você pode digitar aqui e fazer a tradução entre idiomas automaticamente sem sair do teclado. O próximo ícone facilita a inserção de GIFs e emojis nas suas mensagens, então, eu posso colocar aqui, sei lá, laugh e ele vai mostrar emojis relacionados, stickers e também GIFs animados, então, eu posso tocar aqui no GIF, ele copia e eu posso colar aqui na mensagem e enviar automaticamente esse GIF, é super integrado. E, aliás, a parte de emojis também é muito legal, não preciso usar um desses ícones na parte superior. Lá embaixo, a gente também tem, tal como o teclado nativo, um ícone personalizado para emojis, mas o mais bacana aqui, que não está no iOS, é esse campo de busca. Então, eu posso digitar aqui, por exemplo, car e ele mostra todos os emojis de uma vez só que tiverem a palavra car associados. É uma coisa que o iOS tem, mas de uma forma mais integrada ali a sua digitação. Se você digitar, por exemplo, carro, ele vai sugerir um ou dois emojis ali relacionados com a palavra, mas não de uma forma tão precisa aqui como o Google, que já mostra todos os emojis dentro dessa busca. Isso que é uma coisa que me faz falta bastante de forma nativa no iOS. E aqui a gente também tem umas abas na parte inferior, então eu posso passar de emojis para stickers, para os GIFs, para emoticons. A gente tem aqui alguns personalizados, por exemplo, o famoso Shrug aqui. E tem também uma canetinha que você pode aqui fazer desenhos com o seu dedo e enviar diretamente nas suas mensagens. Ou seja, já dá para ter aqui uma boa ideia do poder do Gboard. Esse é só o primeiro teclado que a gente está mostrando aqui. Eu não terminei, porque a gente entrando aqui no aplicativo do Gboard, a gente tem uma série de outras configurações, coisas que a Apple não oferece também no teclado nativo. A primeira aba é de idiomas, então você pode inserir aqui quantos idiomas você quiser para fazer digitação multi-idiomas. A configuração de teclado traz uma série de ajustes para você personalizar ele da forma que você quiser, como digitação por gesto, sugestão de emojis, correção automática, bloqueio de palavras ofensivas, ativação da tecla Caps Lock, enfim, tem uma lista enorme aqui. Você pode também limpar o seu dicionário personalizado aqui, limpar GIFs recentes. Temos configuração de pesquisa também, previsão de pesquisa, integração com seus contatos locais, que é outra coisa que você precisa dar acesso aqui manualmente. A parte de temas, então eu estou aqui com o tema padrão, que se ajusta automaticamente ao modo escuro do iOS. Então a gente tem o modo claro e o modo escuro. Ou a gente também tem paisagens, para quem gostar aqui colocar uma foto embaixo do seu teclado. E a gente tem lá em cima também a possibilidade de você personalizar ele com uma imagem ou uma foto da sua preferência aqui, para deixar ele totalmente único. E por fim também tem uma área aqui de adesivos, que você pode adicionar stickers aí do jeito que você quiser, para brincar com seus amigos. O resto aqui não tem nada demais, esse é o Gboard. Então vamos mostrar os outros. A gente tem aqui na lista, passando rapidamente, o Swift Key, o Flexi, o Typewise, o Better Fonts, o Symbol e o Fancy Key Pro. Então eu vou ativar, obviamente, todos eles rapidamente aqui no iOS, já que você já sabe como isso funciona. Lá em ajuste, geral, teclado, teclados, adicionar novo teclado. Então eu vou ativar todos eles e permitir acesso total a todos eles, para a gente mostrar aqui rapidamente no vídeo quais são os diferenciais de cada um. Os dois últimos aqui, por sinal, nem pediram isso. O Symbol e o Typewise não me deram a opção aqui de permitir acesso total. Talvez eles dois não precisem disso. Ok, o segundo teclado que eu vou mostrar hoje para vocês é o Swift Key, que foi adquirido há alguns anos pela Microsoft. Então é mais um teclado com uma grande desenvolvedora por trás. E da mesma forma que o Gboard oferece mais opções de personalização aqui do que o teclado nativo. A gente tem a área de idiomas, que você pode adicionar até dois simultaneamente e alternar entre eles. Tem vários idiomas aqui suportados pelo Swift Key. Temos temas também, então da mesma forma você pode personalizar o visual do seu teclado aqui de maneiras super diferentes aqui e bem simpáticas, eu diria, inclusive bem mais do que o Gboard. Tem umas opções aqui super legais. Esse Minimal eu acho super legal. Eu vou selecionar ele aqui para esta demonstração. E temos também uma área de configurações também, tal como o Gboard aqui, com correção automática, linha de números, ponto final rápido, uso de dados com voz e texto. Enfim, tem várias opções aqui interessantes para o seu Swift Key. Outras informações aqui embaixo, que são estatísticas de uso, que vão sendo populadas, obviamente, à medida que você, de fato, usar esse teclado. Uma das coisas que a Microsoft promete aqui com o Swift Key são sugestões e correções mais aprimoradas, a depender do seu uso do aplicativo. Então, à medida que você vai usando o Swift Key, ele vai aprendendo a sua forma de digitação, suas palavras preferidas e vai te dando sugestões mais precisas para agilizar o seu processo de comunicação. O Swift Key também foi um dos primeiros que ofereceu essa possibilidade de você deslizar o swipe sobre as teclas, que agora já está disponível de forma nativa no teclado do iOS. Então, voltando aqui para o teclado com o Edu, eu vou tocar aqui no Globo e trocar, então, para o Swift Key. Vocês veem aí como o visual já mudou bastante, acho super simpático isso daqui. Super legal esse visual. Ele também tem a área superior ali com as sugestões, três sugestões rápidas, que, como eu falei, vão sendo aprimoradas com o tempo. A disposição das teclas também é um pouquinho diferente. E a gente tem ali no canto superior esquerdo um sinal de mais, que nos dá uma busca de GIFs e emojis aqui integrado. E também aqui do lado, uma integração com a câmera do iOS e também um gerenciador da sua área de transferência. Então, você pode copiar várias coisas, ele vai armazenando aqui e você pode colar o que você quiser com um só toque. Tocando ali embaixo no emoji, a gente também tem uma interface parecida com aquela da busca. E a gente tem a pesquisa aqui por emojis. Eu vou botar agora aqui coração, por exemplo. Tocar na lupinha. E ele mostra, então, todos os emojis aqui, inclusive com um tamanho um pouquinho maior do que o padrão, todos os emojis relacionados com o coração. Eu acho esse recurso, especialmente dos teclados que tem essa busca por emojis, já matador por si só para quem gosta muito de emojis. O próximo da nossa lista se chama Flexi. Ele é um pouco mais animadinho, um pouco mais jovial. Tem temas ali para você desbloquear. Tem coisas pagas aqui dentro, inclusive. Temas especiais. Tem uma série de coisas aqui. Ele é muito visual. Tem também uma área aqui de extinções, que você pode mudar ali, por exemplo, para um trabalho com one-handed, que é para você colocar o teclado do lado, que é uma coisa que também está disponível no nativo. Tem hotkeys, hard pops. Tem uma série de coisas aqui que eu nem sei o que é. E temos também uma área aqui de configurações com definições especiais. Isso tudo, essas opções extras que os teclados nos oferecem. Também idiomas aqui. Tamanho do teclado. A gente pode ali estar o original. Tem um large, que aumenta o tamanho das teclas. Tem um small. Tem a barra de espaço, inclusive, que a gente pode tirar ela e usar simplesmente um gesto para fazer a barra de espaço. Então, você economiza muito espaço da tela. Se você tiver um iPhone que não seja um Max aqui como o meu, você vai valorizar muito um teclado desse, que pode ficar compactozinho. E você tem mais área extra. Mas o que eu ia falando é que todas essas opções extras aqui que esses teclados oferecem, talvez seja um grande diferencial em relação ao nativo. É você personalizar ele do jeito que você quiser, em vez de você seguir as pré-definições que a Apple acha que é o que você vai preferir. Vamos só, então, aqui definir ele de uma forma para demonstração para vocês. Eu vou ativar aqui a space bar. Vou vir aqui em temas, colocar o escuro. Beleza, aqui já está legal. Vou aqui no chat com o Edu. E já estou com o Flex selecionado. Então, esse é o visual aqui que eu defini para ele, que obviamente é personalizável. E vou digitar alguma coisa aqui. Tem uma certa questão de costume aqui, porque eu coloquei esse teclado compacto. Então, ele é realmente menor. Então, tem provavelmente uma curva aqui de aprendizado, aqui de costume. Ele fica todo mais achatadinho ali. Temos um ícone de busca ali no canto superior esquerdo. E aí tem uma questão do que eu falei do jovial. Ele tem integração não só com GIFs, mas você pode mandar também músicas do Spotify. Tem integração com Yelp, também com YouTube, e até memes também da internet. Então, é uma coisa bem aqui focada em jovens também. E uma outra coisa bacana que vale citar aqui sobre o Flex são os gestos dele. Eu posso digitar aqui. E vamos dizer que eu queira apagar o aqui. Eu posso simplesmente deslizar da direita para a esquerda. E ele apaga a última palavra. Deslizar da direita para a esquerda, ele apaga a última palavra. Aqui, quando você desliza da esquerda para a direita, ele coloca um ponto. Como eu estou no final da frase, ele está adicionando alguns pontinhos, mas vale ver o manual. Deve ter um Quick Start Guide que ensina todos os gestos suportados aqui pelo aplicativo. Próximo, Typewise. Ele foi lançado não tem muito tempo. E o foco deste teclado aqui é aumentar a precisão da sua digitação. Ele promete até 80% menos typos, menos erros de digitação. E ele, de fato, roda localmente aqui. É um daqueles dois que eu citei há um tempo atrás no vídeo aqui que não requer acesso total. Então, é perfeito para os paranoicos de plantão aqui. Na tela inicial, ele tem um tutorial de uso. A gente pode ir aqui na aba Settings para ver as configurações dele. E logo ali em cima, vocês veem que já está configurado o layout hexagonal que tem teclas maiores e com o formato, obviamente, de hexágono cada uma. Que, segundo os desenvolvedores, é o que vai ajudar você a digitar melhor. Também temos outras configurações, como uma barra inteligente, layout de botões. De novo, tem idiomas. O português está suportado. Temos temas. Já suporta, obviamente, o modo claro e modo escuro do iOS. Correção automática, capitalização. Tem alguns gestos também. E algumas opções aqui, pró. Entre elas, vibração. Ou seja, quando você tocar em cada tecla, ela dá uma vibradinha. É uma opção que você pode desbloquear aqui com pagamento interno. Também temos a aba de tutorial. Tem um joguinho ali para você aprimorar a sua digitação. Mas vamos ver, então, o Typewise funcionando. Então, logo de cara, o visual assusta bastante. Ele é muito grande. Ele está ocupando aqui praticamente metade da minha tela. E eu estou no iPhone 11 Pro Max. E não só isso. As teclas não só são maiores e hexagonais, como a disposição delas não é exatamente a que a gente está acostumado. Eu até consigo ver aqui o tal do QWERTY. Mas vocês veem que tem uma tecla para cima e outra para baixo. Então, certamente requer uma certa adaptação aqui. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou digitar alguma coisa. Opa. Na verdade, eu já estava querendo apagar ali, procurando Backspace. Mas aquilo ali é, na verdade, um botão de Enter. Eu vou tentar digitar alguma coisa sem olhar direito para as teclas para ver se eu acerto. Vou digitar alguma... Não dá, não dá. Eu estou já todo perdido aqui nesse Typewise. Certamente eu precisaria do tutorial. Mas, enfim, a gente pode ir deslizando aqui para apagar as teclas. Se você digitar para a direita, ele recupera coisas que você apagar. Mas a gente tem ali no canto superior esquerdo também a possibilidade de você trocar para um teclado mais tradicional. Se você não se acostumar com esse hexagonal. Tem também um ícone ali de troféus que você vai ganhando pontos se você vai passando por essa fase, né? Por esse progresso aí de atingindo certas conquistas aí de desenvolvimento no app. Mas eu acho que o grande problema aqui nesse caso é que se você, de fato, se acostumar com isso daqui. Depois, quando você pegar um teclado diferente, vai ser talvez um processo de readaptação. Porque ele é muito diferente, certamente. Mas, assim, a promessa dos caras é bacana. Então, para quem quiser se aventurar, é só pintá-la na App Store. O Better Font, como vocês já devem imaginar, é focado em fontes variadas. A gente tem alguns tipos aqui variados de fontes aqui integrados nesse teclado. Aliás, temos um vídeo no nosso canal ensinando como instalar, como baixar fontes personalizadas no iOS. Não é o caso aqui. Isso aqui é um teclado com fontes personalizadas. Então, ele entrou automaticamente aqui num tema rosa e branco que está horrível. Mas é só uma questão de demonstração. A gente tem o ícone do F ali que traz uma lista de fontes variadas ali. Eu posso colocar, por exemplo, essa Ultralight aqui. E digitar desta forma. Você vê que ele está colocando espaçamento ali nessa fonte. É uma fonte que, cada vez que você digita, ele coloca um espaço entre elas. Tem várias variações aqui para você brincar também. Mais um aplicativo bem focado aqui em jovens. O segundo ícone é o que traz aqui os temas. Então, eu posso colocar o Midnight. Já deixa um pouquinho mais legal. E temos o ícone também de emojis, muito parecido com o nativo do iOS. Se não tem muito o que falar aqui, muitas coisas também desbloqueadas via compras internas. O símbolo é uma opção bacana que eu acho que muitos de vocês vão se interessar porque ele é muito diferenciado. É um teclado, obviamente, focado em símbolos. Não só isso, mas ele funciona também como um aplicativo nativo. Então, você não precisa usar ele como um teclado por fora. Você pode usar ele só nessa interface aqui e copiar e colar os seus símbolos onde você quiser. Mas, seguindo o nosso ritmo aqui, eu vou colocar ele como um teclado aqui no iMessage. Então, você já vê aqui que ele é realmente muito diferenciado. Ele, em vez de abrir um teclado, ele abre uma lista aqui de categorias, de símbolos. É uma coisa enorme. Então, vocês podem rolar aqui. Vamos entrar aqui, por exemplo, em Arrow. São setinhas. Então, a gente tem uma lista enorme aqui de setinhas. E você pode selecionar, obviamente, qualquer uma delas para enviar como mensagem. Tem várias opções aqui. Eu posso tocar nesse ícone do Yin e Yang ali para voltar a listinha. Vamos ver mais algum exemplo aqui. Miscellaneous Technical, ícones técnicos miscellaneous. Tem lá, por exemplo, o ícone do Command. Tem o ícone do reloginho. Enfim, tem muitas opções aqui. Esse é um dos teclados, provavelmente, que eu vou manter ativado aqui depois dessa demonstração, porque pode ser útil em determinados casos. E ali no meio, a gente tem também o ícone de reloginho, que vai mostrar todos os últimos símbolos que você usou. Provavelmente, alguns você vai reutilizar. Eles ficam facilmente ali a um toque de distância como símbolos recentes. E para fechar rapidamente o vídeo, temos aqui um exemplo hiper extravagante. Só para vocês terem uma ideia do nível que a coisa vai, que é o Fancy Key Pro. Isso aqui eu não vou nem demonstrar na prática, mas a gente tem aqui imagens que mostram temas que nem me pagando eu usaria. Olha que loucura as opções de personalização aqui. Certamente a criançada vai gostar bastante. Mas é para vocês entenderem, então, o nível de personalização que esses teclados de terceiros oferecem hoje em dia no iOS. Bom, é isso, galera. O vídeo já ficou um pouquinho longo, mas a ideia é realmente dar uma passada por alguns dos muitos teclados de terceiros disponíveis para iOS hoje em dia na App Store. Esses são só alguns, alguns dos principais, alguns menos conhecidos, mas extravagantes. Mas eu queria mostrar para vocês as capacidades que essa opção oferece. Talvez muitos de vocês já tivessem ouvido falar na possibilidade de instalar teclados de terceiros no iOS, mas nunca fizeram porque achavam que era besteira. E quem sabe com esse vídeo mudem de ideia ou não, né? Ou prefiram ficar no nativo, que realmente funciona muito bem. Já tem muitos recursos que antes só estavam disponíveis nesse teclado de terceiro. A Apple acabou trazendo muitos deles de forma nativa para o iOS, o que é muito bom também. Se você tiver outras dicas de teclados interessantes, coloque aí nos comentários para a galera ficar sabendo. Valeu e até a próxima. E aí E aí